Uma história não se apaga com um tiro, tá ligado? E essa história que foi eternizada Segundo a clima estranho, ninguém acreditou Quando postaram no Facebook, quem quer chorou? Tentei segurar as lágrimas e me conter Boas lembranças da mente, saudade de você Novo do que tratava, os cria com carinho Sem neurose o dia todo ouvi falar seu nome E saudade do Dina que não tá mais aqui Mano, só vim dizer que o faz quem quer te amar Um minuto de silêncio vai ser muito pouco Vou pedir pro DJ tocar essa de novo Que os criados faz quem quer tão sentindo saudade O Dino faz quem quer te amar de verdade O Dino faz quem quer te amar de verdade O Dino faz quem quer te amar de verdade Não, 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 não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que voa um irmão de verdade Só de lembrar, dó e quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias Boas lembranças Uma história não se apaga com um tiro, tá ligado? E essa história que foi eternizada Segundo a clima estranho, ninguém acreditou Quando postaram no face E o faz quem quer chorar Tentei segurar as lágrimas e me conter Boas lembranças da mente, saudade de você Logo do que tratava, os cria com carinho Sem neurose o dia todo, ouvi falar seu nome E saudade do Dino aqui, não tá mais aqui Mano, só vim dizer que o faz quem quer te amar Um minuto de silêncio vai ser muito pouco Vou pedir pro DJ tocar essa de novo E os criado faz quem quer tão sentindo saudade O Dino faz quem quer te amar de verdade O Dino faz quem quer te amar de verdade O Dino faz quem quer te amar de verdade Não, 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 não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que voa um irmão de verdade Só de lembrar dó e quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias, boas lembranças